Fala aí galera, tô aqui com o aparelhinho Moto Onimagro e eu vou mostrar pra vocês aqui um defeito que está acontecendo com ele No caso ele tá ligando e desligando sozinho Eu já dei uma verificada aqui, a princípio eu não tava sabendo o que era Mas aí eu dei uma analisada melhor, fiz uns testes, vou mostrar pra vocês como é que eu fiz o teste Pra identificar esse problema, deixa eu só colocar aqui a plaquinha dele certinho A plaquinha Vou colocar os dois parafusos aqui da placa pra ela ficar fixada certinho Um parafuso aqui E um parafuso aqui em cima São os dois parafusos que essa placa tem Beleza, aqui esse aparelho já começa a ligar e desligar Com a bateria conectada, tudo conectado certinho Então não precisa conectar no carregador né Porque ele já começou a acender e apagar sozinho Beleza, a princípio assim a gente vê, já imagina que é o botão power Vamos conectar aqui, fazer um teste no botão power Certo? Pra ver se ele tá Preso ali Na base do teste inicial A gente não identifica nada A placa deixa ela de lado aqui Essa placa ela liga tá Normal pra carregar, se eu tiver sem o botão power Se eu desconectar a placa ali ó Levantar a placa e não dar contato com o botão power Ela liga normal Mas aí Aqui ó, no multímetro Na escala de diodo Que é onde vai dar um bip, certo? Eu vou tentar deixar ele aqui no cantinho Tá O botão do power são esses dois aqui de cima Ó, a gente põe aqui Ele não dá sinal nenhum ali Aparentemente Tá normal, certo? Aí a gente põe aqui os dois pontos E aperta o botão power Bipou Ainda aparentemente normal Testando o resto da placa Eu vi que tava tudo ok E a única coisa que podia tá fora do padrão É o botão power Então o que que eu fiz? Eu aumentei aqui ó A sensibilidade da Dessa continuidade aqui Da indução Aqui se eu Encostar um pino no outro Ele vai dar zero ali Mas aí eu fui aqui no botão power Porque eu achei que pudesse ser isso Ó Tá vendo? Tem uma leve indução aqui no botão power Que é o que tá fazendo ele ligar e desligar sozinho Então no teste simples Que a gente sempre faz Isso vai passar batido Deixa eu diminuir aqui Eu tô usando 2000k Que eu usei pra testar Deixa eu usar no 200k Pra ver se pega Em 200k pega Em 20k Pega 2000 ohms 2000 ohms já não pega Então de 20k pra cima Eu já consigo pegar aqui Essa Pequena indução Abaixo do 20k eu não consigo Tá dando quase 20k Que é uma Pequena resistência Bem pequena mesmo Por isso que não pegava ali no Teste de diodo Tá dando quase 20k de Resistência aqui E é isso que tá fazendo o aparelho Ligar e desligar Esse aparelho aqui Em específico Tem que tirar a tela Para trocar esse botão Então não vou fazer isso agora Mas eu vim só deixar essa dica De que o aparelho Ligando e desligando Mesmo depois do teste ali De continuidade Pra fazer bipares no botão power Se você não encontrar nada Faz o teste Com as escala de K Acima de 2000 ohms Que aí já vai partir de 20k 200k Ou 2000k Faz o teste com esse Sistema de medição Pode ser que você encontre defeitos também Fica a dica aí Pra outros tipos de componente também As vezes a detecção baixa não pega Mas Tá um outro nível aí de detecção Então O de hoje é esse Dá um joinha aí no vídeo Siga Para os próximos vídeos Valeu Tchau 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 Tchau